Fala galera, esse é o Jornal da Número 6, mais uma notícia que cara, eu sou muito chato pra caralho, eu sei disso, mas eu sei que vocês gostam também de ficar bem informados Quando sairá a versão 0.15.0, eu fiz um vídeo mais cedo aí mostrando quando que ia sair aí a versão 0.15, que no caso ia sair esse mês, só que teve mais um spoiler aqui, beleza? Esse épico PE falou bem assim, a versão pode sair essa semana? 0.15 pode sair essa semana? Então vamos ver aqui, ele respondeu yes, possível, no caso possível é yes Então é possível sim, entendeu? Isso significa é possível, não dá nem pra traduzir aqui, mas eu entendo um pouquinho de nada de inglês assim, bem fluente Então ele falou assim, possível que sim, então galera, essa semana aí, como você sabe, hoje é segunda-feira, então a gente tem 6 dias aí, ainda contei nos dedos, caraca Ainda tem uns 6 dias aí para que essa versão saia, então pode ser que sim, pode ser que não, que saia essa semana galera Então fique ligado aqui no canal, se não for inscrito, se inscreve, para não perder nenhum vídeo aqui no canal, para não perder notícias também Eu gosto muito de me comunicar com esses desenvolvedores e as vezes eles me respondem, aí eu trago notícias aqui pra vocês, que essas notícias são muito exclusivas mesmo, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, falou e fui!